Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos fazer um joguinho aqui, um joguinho Donkey, dizem que foi o Bill Gates que programou esse jogo, então vamos fazer uma versão aqui com o Allegro, só pra gente brincar aí, beleza, eu tava olhando ele de longe e agora eu reparei que isso é um trator, só quando você se afasta que dá pra perceber que é um trator, a suspeita é que ele tenha atropelado um burro com o trator. Tem uma cena no documentário, no Vale do Silício, ele percebeu que ficou rico e saiu dirigindo um trator por aí, parece que ele bateu o trator no carro, será que foi lá que ele teve a ideia pra esse jogo? Beleza, vamos baixar uma imagem aqui, só escrever Donkey no Google, vai aparecer aqui algumas versões, eu vou pegar uma imagem como de costume, eu não sei desenhar, e vamos utilizar ela pra fazer o nosso jogo. É um joguinho bem simples, bem bobinho, até um pouquinho chato, parece que é um protótipo de teste, vamos abrir aqui a imagem no Paint, eu vou salvar dentro de uma pastinha, chamar aqui de Donkey, o nome do jogo, Donkey Bill, beleza, vamos fazer uma edição primeiro, eu vou primeiro remover os objetos que a gente vai utilizar, os personagens, no caso aqui, o burrinho, e o nosso carrinho. Também a gente vai remover as linhas da nossa pista, eu vou utilizar ela pra fazer o movimento, ok? Joia, joia. Pronto aqui, vou pintar tudo na cor de fundo, e é isso aí. Bom, se quiser pode pintar aqui também, na cor rosa, pra não deixar sombra no jogo, ok? Vou fazer isso. Vou adicionar os áudios, são os áudios originais aqui, que eu baixei do YouTube. Game over, o hit, quando você bater, e quando você movimentar, vou chamar aqui de move. Vou colocar aqui o nosso arquivinho padrão novo, vou colocar também uma fonte Arial 16, já mostrei como fazer pra criar essa fonte, e é isso aí. Vamos criar um documento novo aqui do Alegro, Alegro DLL, dou ok, e salvar aqui, é C++, belezinha. Salvar aqui da mesma pasta, vou criar um documento novo, e vou colar aqui o nosso arquivo padrão, o initDraw. Salvar aqui como initDraw.h, ok, nosso arquivinho padrão novo, é isso aí. Joia, joia. Vamos arrumar aqui a nossa inicialização, vou apagar tudo isso aqui, vou deixar só o init, e o resto aqui eu vou apagar também, vou deixar aqui só o nosso menu. Ok. Joinha. Chamar aqui a função draw pra exibir a janelinha. Eu vou incluir o initDraw.h, tem que estar entre aspas, vamos criar aqui os nossos objetos pro gráfico buffer, e um ponteiro pra imagem. Executar aqui, belezinha, deu a nossa janelinha azul, ok. Beleza, vou acionar aqui o x de fechar do programa, só colocar E. Se o sai for falso, se eu não cliquei no x, se eu clicar o programa fecha. Vamos incluir aqui todos os nossos objetos pra gente fazer rapidinho. Eu vou colocar aqui a fonte, ponteiro, vou chamar de F16. Tá aqui a nossa fonte. Vou colocar os áudios de tipo sampling, são três, S game over, quando acabar o jogo, S hit, quando bater, e S move, quando você movimentar pelo teclado. Tá aqui os nossos áudios, tá aqui todos os nossos objetos. Também temos aqui o fundo, né, que é a nossa tela. Ok. Dá uma olhada pra ver como ela tá, ó. Beleza, a gente vai pegar as posições dos nossos objetos, é o carrinho e o burrinho. Bom, já mostrei como fazer isso, né, só pegar as posições aqui da pista também. Então, eu vou criar uma estrutura pra colocar essas posições num ponto só. E tipo inteiro, todo mundo já tá acostumado aí com WX, WY, XY, largura e altura. Ok. As propriedades dos nossos objetos. Eu vou colocar aqui a nossa rua, chamar de ROW, 794, são os valores que eu peguei lá na foto. W, Y, 0, X, 345, Y, 0, largura 30, altura 500. É a pista, ela é bem comprida. Vamos fazer o mesmo pro burrinho. 845 por 29, 370 por 0, o tamanho de 76 por 46. Ok. E por último, o nosso carrinho, nosso trator. 852, 116, 280, 370 por 106. Ok. Deixa eu alinhar aqui. Belezinha. Vamos continuar. Agora eu vou criar a nossa imagem. Nosso fundo. IMG igual a LUD bitmap. Tela.bmp, o nome da nossa foto. Parâmetro no. E já vamos testar. Vamos exibir ela aqui com o draw sprite. Vai exibir do buffer, a imagem. A posição parada ali, 0, 0. Belezinha. Vamos testar pra gente ver. Joia, joia. Tá aí a tela do nosso jogo. Com os textos estáticos. Eu reparei aqui que eu preciso pressionar o espaço pra ir pra esquerda ou pra direita. Ou seja, só é um botão esse jogo. Então vamos fazer isso. Primeiro vamos estar exibindo os personagens. Eu vou exibir primeiro aqui o burrinho. Eu não sabia que Donkey era burro, né? Tadinho do Donkey Kong. É o macaco burro. Alguma coisa a mais pra gente aprender aí. Row.wx, row.wy. Essa daqui é a pista. Joinha. Já está com os valores fixos ali. xy, w, i, h. Ok? Ah sim, tem que exibir no buffer. Vamos testar pra gente ver. Joia, joia. Tá ali a nossa pista. A pista eu tive que refazer porque ela estava muito fininha. Vamos fazer agora o burrinho. Vou tirar aqui o row e colocar Donkey. Os parâmetros são os mesmos. Vamos começar aqui de trás pra frente. Joia, joia. Ok. Vamos testar pra ver. Beleza. Tá ele ali na posição zero. Lá em cima. É isso aí. Bom, antes da gente continuar, vamos fazer a pista se movimentar. Como eu vou fazer? Eu vou puxar ela pra baixo. Quando ela chegar numa determinada posição, eu mando ela pra cima de novo. Dessa forma vai dar um efeito de que a pista está correndo. Vamos ver se dá certo isso. Bem simples. Eu vou pegar a posição Y e vou verificar se ela é maior que o comprimento dos tracinhos. O tracinho lá é de 30. Se ele for maior que 29, é 30. Se for, eu vou voltar a pista em menos 30. Ok. Se não for, eu vou estar puxando a pista pra baixo. Simples assim. Usando a opção ternária pra economizar linha. Ela vai estar descendo de 10 em 10. Beleza. Vamos testar pra ver se funciona. Simples assim. Joia, joia. Nossa pista já está ganhando vida aí. Ok. Eu fiz esse sistema diferente porque a pista não vai até o fim. Tem os desenhos pra baixo e pra cima. Ela tem que se movimentar no meio mesmo. Bom, agora a gente vai exibir o nosso carrinho. Já vou colar aqui direto. Os atributos são os mesmos. W, X, W, Y, X, Y, largura e altura. Ok. Vamos testar pra ver se vai funcionar. Joia, joia. Está ali o nosso tratorzinho. Bom, agora a gente vai movimentar pressionando o espaço somente. Então, quando eu pressionar, se ele estiver na direita, ele vai pra esquerda. Se ele estiver na esquerda, ele vai pra direita. Pra isso, a gente vai criar uma função de controles. Chamar aqui de control. Tem que declarar ela aqui em cima. Belezinha. Programando em Assembler, a gente percebe o porquê das coisas. Por que que se usa funções, por que que tem que organizar lá em cima e criar aqui embaixo. Tudo isso aí é devido à ordem em que o computador faz a leitura dos dados. Bom, aqui eu vou criar uma variável de tipo estática, booleana, K. Belezinha. É como se fosse global, só que eu tô fazendo aqui que eu tô com preguiça de lá pra cima. Então, K. Ela vai verificar se eu estou pressionando a tecla, pra não disparar. Então, se eu pressionar espaço e o K estiver liberado. Então, eu vou verificar em que posição que o nosso carrinho está. Se o carrinho estiver na esquerda, em 280, eu vou empurrar ele sempre pra direita. Então, ele vai se movimentar pra direita. 380. Vamos testar pra ver. Beleza. Aqui tá na esquerda. Se eu pressiono, ele vai pra direita. Beleza. Aí, eu tenho que fazer ele voltar quando eu pressionar de novo. Por isso, eu coloquei a trava. Eu tenho que soltar o botão e apertar outra vez. Senão, ele dispara. Então, eu vou colocar aqui um else. Caso não, ele vai voltar pro 280. Joinha. Mas eu tenho que liberar a trava. Pra isso, eu tenho que soltar o botão. K vai ser igual a se eu estiver pressionando o botão. É o estado dele. Se eu pressionar é 1, é verdadeiro. Se eu não pressionar, é falso. Ok? Aí, eu posso apertar outra vez. Vamos testar pra ver. A gente fez isso milhões de vezes ali no Arduino. Bacana? Se movimentando agora pra ambos os lados. Com um botão só. Bom, agora a gente vai fazer a lógica aí do nosso jogo. Uma parte dela. Vai ser a função game. Eu já vou aproveitar e vou fazer a função de controle do burrinho. Chamar de donkey. Também eu vou fazer a função de colisão. Só vou copiar e colar ela, que a gente já fez ela várias vezes, né? Vou chamar aqui de hit test. É o teste de colisão, de batida. Ela vai receber o nosso objeto gr, que eu criei lá em cima. Nosso gráfico. G-R-A, G-R-B. O nome feio, né? Belezinha. Don't Key. Lembrando que se você enviar com ponteiro, a gente pode modificar a variável. Sem ponteiro, é somente leitura. Então, eu já vou chamar a função aqui na sequência. Don't Key. Pra controlar o burrinho. E vamos fazer a função aqui embaixo. Ela vai simplesmente verificar se ele já chegou lá embaixo. Pra empurrar ele pra cima novamente. Ok? Então, vai ser o seguinte. Se a posição Y do nosso burrinho for maior que 350, ele tá descendo. Então, eu vou mandar ele lá pra cima. E vou fazer um sorteio. Pra ver se ele vai aparecer na esquerda ou na direita da pista. É um sorteio de duas posições. Vai me gerar 0 ou 1. Se for 0, 0 vezes qualquer coisa é 0 mesmo. Se for 1, 1 vezes 100, por exemplo aqui, é 100. Então, eu vou estar adicionando 100. A posição do burrinho. Ele vai estar indo 100 pixels e indo pra pista direita. Ok? É um sorteio aí. Também, eu vou estar posicionando o burrinho na posição 0, no Y. Ele vai estar indo lá pra cima. E vou empurrar o meu carrinho pra cima. Essa é a dificuldade do jogo. Cada vez que ele passa, o carrinho sobe. Ok? Deixa eu colocar tudo na mesma linha. Ou fica estranho, não? Aqui embaixo, eu vou estar empurrando o burrinho pra baixo. A posição Y dele vai estar ganhando 10. Joia! É isso aí. Vamos testar pra ver. Beleza? Toda vez que ele passa, o carrinho sobe. E o burrinho nasce lá em cima novamente. Eu vi no original, ele não desce até lá embaixo. Ele só vem até aqui mesmo. Se o pessoal quiser, coloca ele pra ir até lá embaixo. Bacana? Eu deixei até o detalhe ali do cursor do carrinho. Beleza. Funcionando aí o nosso sistema. Vamos continuar. Vamos fazer agora a lógica do nosso jogo. Já estamos fazendo uma boa parte. Vamos vir aqui. Game. Se caso o nosso carrinho bater no burrinho. O objeto é car. O burrinho é dky. E se a variável crash, quer dizer que eu não estou batendo ainda. Se aconteceu, vai acontecer uma vez só. Deixa eu criar ela aqui em cima. Ela é tipo boleana. Crash. Que aí começa com false. Já vou colocar as duas variáveis aqui dos pontos. Os pontos do personagem. Os pontos do burrinho. E kpts. Todo mundo começando com zero. Ok. Então, jóia. Houve a batida. Vou passar o crash pra verdadeiro. Agora sim. Tá registrado. Colocar tudo na mesma linha. Vamos continuar. Bom, se caso houve o crash, houve a batida. Nós vamos exibir um texto. Vou colar aqui a função da colisão. Simplesmente o objeto A com o objeto B. Se bateu, vai dar sim. Se não bateu, retorna falso. Joia. Se caso bateu, aqui a fonte 16. Vai exibir o texto ali. Deixa eu criar a fonte F16. Já está declarada lá em cima. load, underline, fonte. O endereço da fonte, o nome. F. A. Fonte Arial 16. Ponto PCX. Dois parâmetros NULL. E é isso aí. Essa é a síntese da nossa fonte. Vamos testar pra gente ver. Bateu. Joia. Escreveu o texto ali. Bum. É assim que está no original. Beleza. Agora a gente vai utilizar os nossos áudios. Ok? Deixa eu criá-los aqui embaixo. Ali eu criei os ponteiros. Aqui eu estou pegando o endereço dos arquivos. Hit.wave, move.wave, gameover.wave. Vou finalizar eles aqui. Quando acabar o programa, destrói bitmap. Destrói o move. Destrói o hit. Destrói o buffer e o gameover. Joia. Aqui no controle, nós vamos exibir o som toda vez que for para a esquerda e para a direita. E aqui na hora de bater, quando houver a colisão, ele vai tocar o hit. Ok? Joia, joia. Esses dois áudios aí. Vamos testar pra gente ver. Pra gente ouvir. Beleza. Bateu. Ah, eu tenho que mover também. Joia, joia. Não vou colocar o de os melhores, mas esse aí é o original. Belezinha? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Quando bate, o nosso carro se divide em vários pedaços. Ok? Eu vou fazer isso aqui do melhor jeito em si. O jeito que eu achei pra fazer. Bom, eu vou criar quatro partes. Vou dividir as quatro partes do meu objeto. Então, primeiro eu vou colocar... W, X original, W, Y original, posição X, posição Y, e a largura e a altura eu vou dividir pela metade. Então, vai ser um quarto de cada uma das peças. Ao invés de 70, eu vou colocar 35. Ao invés de 106, eu vou colocar 53. Belezinha? Essa é a metade esquerda de cima. Agora eu vou pegar um outro bloquinho, a outra metade direita de cima. Vai ser 877, 16, que já estava. Deixa eu colar tudo aqui. Beleza. Pode confiar que aqui são as quatro partes da nossa foto, do nosso carrinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o crash é falso. Se for falso, não bateu. Então, tudo acontece normalmente. Game Over vem pra baixo. Beleza. Eu vou controlar e vou movimentar o boizinho lá. O burrinho. Aqui eu vou empurrar a pista. Eu já fiz aqui em cima, né? É só recortar. Beleza. Só vai mexer a pista. Se não bateu. Quando bater, para a pista também. E eu também vou exibir o meu carrinho. Se não bateu. É o carrinho normal. Aqui faltou uma vírgula. Vamos testar pra ver. Se caso bater, o carrinho vai desaparecer. E a pista vai parar. Beleza. Parou tudo. Mas o jogo tá rodando ainda. Bom. Agora eu vou colocar as posições das minhas pecinhas. Seguindo o carrinho. Então, ele vai estar... Quando bater, eles vão estar na mesma posição que o carrinho estava. Ok? Aqui é o seguinte. A posição da primeira parte vai seguir o carrinho. Posição X. Já a segunda, ela tá 35 pixels pra direita. Então, C1 igual a C0. Mais 35. A seguinte também, que é o C2. Vai ser igual a C1. E a terceira vai estar na posição normal. C3 igual a C0. Belezinha? Vamos fazer a mesma coisa pras posições Y. Ela vai seguir o carrinho. A primeira, 0. A1 também vai seguir o carrinho. Já a 2 vai seguir a posição do carrinho. Mais 53 pra baixo. Ok? E a C3 também. Depois a gente vai entender melhor. Joia. Bom, ele não vai aparecer ainda. Porque eu não pedi pra exibir. Então, a gente vai fazer isso aqui embaixo. Ah, primeiro eu vou colocar o texto dos pontos. Eu criei, preparei tudo lá e não pedi pra exibir. Vai exibir aqui os pontos do burrinho. Os pontos do nosso carrinho. Ok? Vamos lá embaixo no game. Eu vou criar um laço for pra estar exibindo todas as pecinhas. Todos os quatro quadradinhos do nosso carrinho separado. Tá aí, ó. Ok? A fonte aqui é 16. E vamos fazer um teste. Ah, aqui também 16. Joinha. Joinha. Já tá os pontos ali. Escreveu o boom. E agora o nosso carrinho foi substituído pelas quatro partes separadas. Só que elas estão juntas porque eu coloquei elas na posição inicial. Já, já o pessoal vai entender. Beleza. Aqui no game, quando bater ou der o crash, eu vou estar empurrando a posição dos quatro quadradinhos pra direções opostas. Então, eu vou estar puxando o primeiro quadradinho em três pixels. Belezinha? Deixa eu mostrar ele pro pessoal entender. Então, jóia. Quando bater, ó, o primeiro quarto do carrinho vai ali pra esquerda. Agora eu vou fazer o mesmo com os demais. A posição um vai estar ganhando, vai estar indo pra direita. A posição dois vai estar indo pra direita também. E a três vai estar vindo pra esquerda. Ok? Elas vão estar se separando. A animação bem ruimzinha, mas é assim que é a original. Só que ainda tem mais um detalhe, né? As pontas vão estar indo pra cima e pra baixo. Então, vamos fazer a mesma coisa com o y. A posição y da segunda vai estar indo pra cima. A da 2 vai estar indo pra baixo. A zero vai estar indo pra cima também. E a 3 também vai estar indo pra baixo. Joia. Vamos ver o efeito. Quebrou tudo aí. Joia, joia. Bom, agora tem um limite, né? Então, vou colocar se a posição de qualquer uma das peças. O 1, por exemplo. O x dela for maior que a posição do carrinho. Mais 180, porque depende de onde o carrinho vai parar. Então, eu vou estar ganhando um ponto. Vou mandar o burrinho lá pra cima. Porque bateu. Vai continuar o jogo. Vou trazer o carrinho lá pra baixo. Você vai começar do zero. Em 300. Vou esperar um segundo pra fazer uma graça. E vou passar o crash pra falso. Já acabou a função de bater. Belezinha? Pra finalizar aqui, eu vou reposicionar as peças. Esses quadradinhos lá que eu espalhei. E é isso aí. Vamos testar pra gente ver. Ó, os pontos. Espalhou. Começou de novo. Manda a vaquinha lá pra cima. Ganha um ponto. Eu sempre falo vaquinha. É um burro. Joia, ó. Valendo um ponto aí. É o contrário, né? É o burrinho que ganha ponto. Porque você bateu nele. Não sei se isso é vantagem. Bom, vamos continuar. Eu vou criar uma variável estática boleana. Vai ser a vitória. Se a gente ganhar. Então, win começa com false. Eu não ganhei ainda. E aqui embaixo a gente vai utilizar ela. Se o win for verdadeiro, eu ganhei. Eu estou fazendo uma ordem contrária. Depois eu vou explicar por quem. Eu vou estar ganhando um ponto. Vou passar o win pra falso. Se não, eu vou ficar ganhando ponto sem parar. É uma vez só. Vou novamente mandar o burrinho lá pra cima. In menos 100. Vou estar escondendo ele. Vou mandar o carro lá pra baixo de 300. Vai começar de novo. Deixa eu alinhar aqui. Vou esperar dois segundos pra começar outra vez. Belezinha? Devia ter uma música, mas não tem no original. Vou deixar 100. E como é que eu ganho? Se você conseguiu subir o carrinho sem bater. Então, eu vou colocar aqui. Se o carro, a posição y dele for menor que 280, ele subiu. O win passa a ser verdadeiro. A gente vai exibir o texto ali que o burrinho perdeu. Ok? É assim que está no original. Beleza? Vou colocar a fonte aqui F16. E a próxima vez que ele voltar aqui, o texto vai estar fixo. Foi por isso que eu inverti a ordem ali. Bacana? Vamos testar pra gente ver. Beleza. O burrinho perdeu. Eu coloquei bem menos a altura. Pra gente poder testar. Se eu conseguir chegar lá em cima, eu ganho um ponto. O driver ganhou mais um. Número 2. Beleza? Já é melhor. Só que assim fica fácil, né? Deixa eu colocar um valor aqui. Mais próximo do original. Vou colocar 180. Vamos ver. Opa. Ganhei. Ainda está fácil. Deixa eu aumentar aqui. Vou colocar 120. Acho que aqui está bom. É isso aí, galera. Fizemos aí o joguinho do Bill Gates. Eu acho. Na versão alegre. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.